Ministério Evangelho de Poder Uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra Prepara teu coração, querido, onde você estiver conectado conosco agora e você aqui também no tempo Nós não podemos buscar menos do que aquilo que Ele já fez por nós Nós não podemos viver menos do que Ele já fez por nós, não é mesmo? Se você crer nisso, se expresse de uma forma onde você se conecta com o Pai agora Você aí em casa não pode viver menos do que Ele já prometeu e do que Ele já fez por nós, queridos Nós não podemos viver menos do que é direito nosso Nós não podemos viver na pobreza porque a miséria não é do povo de Deus Nós não podemos viver na doença porque a enfermidade não faz parte do povo de Deus A nuvem que cobria, a cheminá que cobria Israel do deserto E os pavos que viviam diariamente, poderosamente Foi a nuvem que cobria Que o povo de Deus Amém. Amém. Nos liga a Ti, Yeshua. Nos conecte a Ti, Yeshua, Hamashir. Queremos ter os nossos corações entrelaçados ao Teu agora, Senhor. Amém. 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 Para que eu não me perca, correndo atrás do vento, meus olhos estão em Ti. Amém. 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 Chono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem no lugar Eu não darei, descanso às minhas pálpebras, até que eu seja nesse lugar Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor Pelas madrugadas, a minha alma canta, Yeshua, saudade Eu não darei, Chono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar Eu não darei, descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar Eu não darei, Chono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar Eu não darei, descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar Oh, se vendesse os céus, oh, se descesse aqui Oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer Oh, se vendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer Eu quero estar nesse lugar, eu quero estar nesse lugar Eu quero estar nesse lugar, remarecer nesse lugar Até me tornar esse lugar Eu não preciso sair, é só você ficar Eu quero estar nesse lugar Remarecer nesse lugar Até me tornar esse lugar Eu não preciso sair, é só você ficar Eu quero estar nesse lugar Remarecer nesse lugar Até me tornar esse lugar Eu não preciso sair, é só você ficar É só você ficar Oh, se vendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer Oh, se vendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer Faz a terra tremer com seus pés 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 Faz que os céus e desce Faz a terra tremer com seus pés Faz a terra tremer com seus pés Faz a terra tremer com seus pés Rasgue os céus e desce Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Rasgue os céus e desce Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Rasque os céus e desce Oh sim Desce o céu Oh sim A tua morada Lugar de prazer Oh sim Oh sim Desce a ti A tua morada Lugar de prazer Oh sim Vendesse os céus Oh sim Desce a ti Oh sim Fizesse em mim A tua morada Lugar de prazer Lugar de prazer Eu sou Verdade e prazer Eu sou Eu sou Lugar de prazer Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Mude a atmosfera Mude a atmosfera Das casas Senhor Mude a atmosfera Senhor Desse lugar A atmosfera A atmosfera já mudou Teu espírito está aqui O teu espírito está aqui Diga a atmosfera Diga a atmosfera A atmosfera já mudou Estás aqui O teu espírito está aqui As evidências surgirão As evidências surgirão Teu espírito está aqui E voar Voar nesse lugar E transbonda Teu amor Que nos envolve A ti me achegarei Pra encontrar Pra encontrar Teu amor Que nos envolve E flua nesse lugar E flua nesse lugar E flua nesse lugar E transborda Teu amor Que nos envolve A ti me achegarei Pra encontrar Teu amor Que nos envolve A ouvir Oh, Senhor Nós amamos a Tua presença Flua nesse lugar Flua nesse lugar E transborda Teu amor Que nos envolve A ti me achegarei A ti me achegarei Pra encontrar Teu amor Que nos envolve Que nos envolve Flua nesse lugar Flua nesse lugar E transborda Teu amor Que nos envolve Flua nesse lugar Flua nesse lugar E transborda Teu amor Que nos envolve Amém De Deus vem sobre nós, te desejamos Teu reino vem, faz Teu querer, inunda a terra Espírito de Deus vem sobre nós, te desejamos O Teu reino vem, faz Teu querer, inunda a terra Espírito de Deus vem sobre nós, te desejamos Teu reino vem, faz Teu querer, inunda a terra Amém 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 Espírito de Deus vem sobre nós, te desejo, teu reino vem, faz teu querer, eu vou na terra, Espírito de Deus vem sobre nós, te desejo, teu reino vem, teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra, o Espírito de Deus vem sobre nós, te desejamos, teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra, Suas vozes, Espírito de Deus, te desejamos, teu reino vem, faz teu querer, que inunda a terra, se Ele está sobre você, você tem o poder de materializar as coisas em prol do reino, se Ele está sobre você, você tem o poder de realidade sobrenatural, querido, Espírito de Deus vem sobre nós, nós te desejamos, Deus, teu reino vem, teu reino vem, faz teu querer, Então mergulha, Então mergulha, Se Ele inunda a terra, mergulha, querido, Mais forte esse aplauso aí, Aí na internet também, levanta aí uma, Hashtag, o Senhor é adorado, Com o suco da vítima, e o pão, Você vai apenas dizer, Mazal tov, E hoje, não esquece de fazer lehai, E hoje você vai dizer uma outra palavra também, em hebraico, Não vai ser mais, Tim, tim, Você vai dizer, Lehai, Porque você aprendeu hoje, Que você vai entrar dentro de você, Lelehai, E agora você vai dizer aí, Para tomar o cálice, Com alguém, Pela vida, E quando você falar, Pela vida, Preste atenção que isso é profecia, E quando você falar, Lehai, O pastor vai conduzir você aqui, E aí nas casas também, Nada de tim, tim, Hoje você vai celebrar, A vida, Que está no pão, E no suco da vítima, E você vai dizer, Sobre esta vida, A promessa, E sobre essa promessa, Há uma esperança, Mazal tov, Lehai, Enquanto a ceia, Vai passando aqui, Você aí na sua casa também, Vão se servindo, Nós vamos acender, Para melhorar, Lehai, Música Vão se servindo Para nós sermos na mesa todos juntos Enquanto o louvor adora Enquanto estamos nos servindo Para nós sermos todos juntos Vamos adorar um pouco Vá para dentro de você agora irmão Vasculhe aí como o apóstolo disse Faça essa viagem, se conheça Vá para dentro de você Vamos adorando Não achou-se igual a essa Talvez eu não tenha mais Quero estar em tua presença Nem seja a última vez Se tiver que gritar Eu gritarei Se tiver que chorar Eu jogarei Se tiver que humilhar Do meu espírito E a minha vida 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 Uma chance E a minha vida 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 Você que está com o cálice Você que está com o pão Nós bendicemos o eterno pela provisão O fruto da nossa confiança está nas nossas mãos Você pode olhar pro pão e dizer Você só chegou aqui porque você confiou no mestre Você confiou em Adonai Você só está aqui com saúde e com vigor pra trilhar Você pode estar com 100 anos Mas o pão que está nas tuas mãos é o pão da aliança Que Maltzedek faz contigo, que o rei de Salem faz contigo O rei dos reis faz contigo uma aliança E essa aliança vai te dar prosperidade pra toda a tua vida Por causa da tua confiança que é a fidelidade Você pode comer com confiança esse pão que vai trazer Mazal Tov sobre você Vamos comer Mazal Tov Essa é a sorte que nós comemos Tiremos Música Levanta o cálice Levanta o cálice e diz assim Diga sim, le hai Diga, le hai Esse é o cálice que te dá saúde em todos os níveis Existe uma sorte sobre nós Faz aí Faz aí com seu irmão, le hai Faz aí com quatro cantos aí Faz o teu irmão de trás, le hai Le hai, mas ao topo, le hai Nós vamos ficar ricos Nós vamos prosperar na terra que Deus está nos plantando As casas também, as casas de poder também As casas de poder aí se movimentem entre vocês Diga, le hai Mas ao topo, celebre a vida, a vida de Deus Le hai aí, le hai Olha os irmãos que estão aqui na igreja Vamos lá, vamos lá aqui, irmão Le hai Olha aí o apóstolo Le hai, eu quero todas as casas de poder conectadas agora com a mesma dimensão Le hai, pela vida Não é tintim mais não Le hai, pela vida Vai lá no pastor, ele vai continuar Olha Você pode regozijar aí, meu irmão Você pode regozijar aí, querido Aí você em casa Come do cálice Le hai Le hai Le hai Le hai A vida A alegria Celebre aí onde você estiver Le hai Ele nos dá vida Ele nos dá vida Bendizemos a Ele que nos dá vida Nos prospera Nos prospera Oh 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 Oh, oh, oh Vamos lá, turma, a dança da noiva Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A dança da noiva Vamos, vamos A dança da noiva No brilho das pedras afogueadas No brilho das pedras afogueadas Diga o noivo, vem! O que? Noivo Vem, vem, vem! Vem contemplar minha dança Vem contemplar minha dança Vem contemplar minha dança Vem contemplar minha dança Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A dança da noiva Vamos lá, de uma vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A dança da noiva No brilho No brilho No brilho Das pedras afogueadas No brilho No brilho Vem contemplar minha dança Vem contemplar minha dança Ô, o que? No ve Vem contemplar minha dança E cantando a minha dança A dança da noiva A dança da noiva Eu quero dançar A dança da noiva Eu quero dançar A dança da noiva Eu quero dançar A dança da noiva A dança da noiva Eu quero dançar A dança da noiva Eu quero dançar A dança da noiva Eu quero dançar A dança da noiva A dança da noiva Vem contemplar minha dança Vem contemplar minha dança Mais uma vez, vai bem forte Vem contemplar minha dança Vem contemplar minha dança Atas a dano e vai Atas a dano e vai Atas a dano e vai Mais uma vez, mais rápido, vai Oh, oh, oh Atas a dano e vai Atas a dano e vai Mais rápido, vai Um, dois Oh, oh, oh Atas a dano e vai Dá um bravo aí, você Aleluia Aleluia Tchau Ministério Evangelho de Poder Uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra